Temos que chegar ao templo do Xenoboku para poder treinar-nos, mas como vamos chegar a isso? Eu não sei como vamos chegar lá, mas temos que descobrir Sejam muito bem-vindos ao treinamento, podem começar Então vamos começar Rá! 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 Esse é o Super Saiyajin E esse é o Super Saiyajin 4 Rá! 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 Ok, então é sua vez de lutar, Sonic. Vem com tudo. Você não vale nada. O que você disse? Agora é hora do meu ataque mais poderoso. Que? Ataque mais poderoso? Como assim? Ah não, é a Gikidama. Cês da terra, me dêem sua energia para que eu faça uma Gikidama. Tá na hora, se segure em Sonic. Eu não sei derrotar tão cedo. Cara, esse ataque foi muito cansativo. Como você sobreviveu? Como o outro Goku fez, eu abso os poderes da Gikidama. Acho que o Xena ainda vai voltar. Concordo, garoto. Temos que fazer fulgão. Tá na hora, Pedita. Temos que salvar o mundo com essa fusão. Vocês são inimigos, vamos superar nossos limites. Agora o novo guerreiro nasce. E esse guerreiro é Gordita. Continua. E aí galera, aqui é o Gagalém falando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e deixem o like. Ativem o sininho e compartilhem. Falou, até a próxima parte.